Eita Deus, essa música é boa aí, olha, a gente tá de volta no Atenas na Geral, estamos falando um pouco sobre, Deus tem a obrigação de responder as nossas orações, mesmo quando nós pedimos segundo a sua palavra, somos fiéis, cumprimos aquilo que está lá, nós falamos aqui, olha André, tem situações que Deus faz e tem outras que Deus não faz, com a razão, na Bíblia a gente consegue entender muita coisa, porque muitos anos se passaram e você vê a história e você entende, muita gente deve estar vivendo situações hoje, gente, tudo aquilo que eu entendo que a Bíblia pede pra mim, eu estou cumprindo, sou fiel e estou orando há 10, 15, 20 anos e não vou. Claro que muitas pessoas ainda falam, calma que daqui a... Deus tarda, mas não fale, pra mim não vale. Mas tem gente que morre e não vê isso. É Deus mesmo? E esse é que é um drama, porque pode chegar um momento em que as pessoas vão chegar diante do Senhor e vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, curei, fiz milagres, eu fiz ali um monte de coisas. E ele vai dizer assim, mas eu não conheço você não, não sei quem é você não, fica longe, porque eu não sei não. Então assim, eu tenho uma perspectiva minha, que é o seguinte, quando os magos, lá no Moisés vai apresentar seu faraó e ele joga lá o cajado dele e vira serpente, os magos do Egito vão e fazem a mesma coisa. Então se a gente congela naquele momento, o que é Deus que está dos dois lados? Será que é igual ao campeonato baiano, que dependesse dessa coisa, terminava empatado? Então assim, mas o que eu vejo? Quando aquela cajada de Moisés se transforma em serpente, está apontando para a libertação do povo. Quando o cajado dos magos se transforma em serpente, está apontando para a manutenção da escravidão. Então existem muitos milagres hoje, operados em nome de Jesus, mas que aprisionam pessoas, aprisionam até mesmo os fabricantes dos milagres. Então assim, é muito complexo a gente simplesmente colocar Deus como aquele que faz todas as coisas que nós estamos dizendo que ele está fazendo. Porque é sério demais, porque pode, alguns sinais estão aprisionando pessoas a ministérios, estão aprisionando pessoas a pessoas, estão aprisionando pessoas a condições de entrega de recursos e todas as outras coisas. Estão aprisionando mais do que libertando. Será que esses milagres que apontam para o aprisionamento são milagres feitos por Deus? Agora existe uma outra questão. Quando Moisés no deserto, as pessoas são picadas por uma serpente, Deus manda levantar uma serpente e essa serpente, quem olhasse para a serpente ficaria curado. E ficaram. Só que 700 anos depois, 700 anos depois, Ezequias está quebrando aquela serpente que havia se transformado em divindade em Israel. Porque aquilo que foi bom se transformou em maldição para o povo. Então muitas vezes nós escolhemos, e porque as nossas escolhas transformam aquilo que é bênção em maldição para a nossa própria vida. Então até um ministro que é aquele que ora, Deus atende a oração, Satanás pode cirandar o seu coração, peneirar a sua vida e transformar aquilo que era a bênção de Deus em grilhão para a sua própria alma. Só para ressaltar o que você está falando aí, pastor, quando Paulo ele ora e pede para Deus tirar o espinho na carne dele, Deus, ele recebe a oração, ele ouve, ele não rejeita, ele recebe, ele analisa a oração. Quando ele analisa, ele diz assim, a minha graça te basta. Ele não é um Deus que não vai deixar de ouvir a oração das pessoas, ele vai analisar. Então aquilo que o André estava falando, Deus rejeita a oração? Não, ele analisa. Rejeitar é você fazer lá, excelentíssimo Senhor Deus, venho por meio dessa, os fatos, o direito, meu pedido. E ele não pega para ler, ele lê, ele ouve, ele atende. Agora, ele não vai deferir o teu pedido, porque a vontade de Deus, para muitas pessoas, as enfermas na carne, para muitas pessoas que perderam alguém, algum parente, não é que ela seja curada no corpo, mas que a alma dela esteja sarada. E quando eu sou motivado, através de uma cura, para ir até a Deus, o catalisador para eu chegar até a Deus, está sendo o bem que me traz um resultado pessoal, e não aquilo que Deus quer fazer, que é o sobrenatural, para a minha vida. Depois de Beninim e Kenneth Reagan, toda doença é resultado de pecado, não é? Então algumas pessoas creem nisso. Até antes deles, não é? É, mas eles foram os que popularizaram, não é? Eles condensaram a teologia da prosperidade. E no Brasil, a coisa tomou uma proporção muito grande, não vou dizer aqui, os representantes dela no Brasil, porque todo mundo conhece. Mas o André agora pouco usou uma frase, disse, poxa Deus, eu faço tudo o que tenho que fazer, mas ainda assim o Senhor não me responde. Salmo 73, também, Salmo 73 azar. Exatamente, ele fala assim, tinha até inveja dos ímpios, né? E depois ele cai em si, né? Agora quando você chega na história de Jó, você vê que ele era um homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Quem é o cara que mais sofreu com a permissão de Deus? Com a permissão de Deus. E as orações que ele fazia, era como se Deus não estivesse atendendo, mas Deus tinha um prazo para atender, e Deus atendeu no prazo certo. Às vezes o tempo de Deus é o meu. Às vezes a resposta de Deus não vai vir como eu quero. Às vezes Deus não vai fazer aquilo que eu desejo que ele faça, mas ele vai fazer alguma coisa e vai fazer o melhor para mim. Aí eu vou lá para Romanos 12, né? Texto tão conhecido nosso, né? Na verdade a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na verdade não é boa, perfeita e agradável para mim, mas é para ele. Eu só tenho que entender isso, aceitar isso, e Deus vai fazer da forma dele. O problema é que o homem não vê como Deus vê, né? Quando Samuel sai lá para onde Davi, Davi estava na casa, só que o Gessélio chama Davi para chamar os irmãos que não seriam ungidos. Ou seja, Deus não dá viagem perdida. Às vezes é para a gente, o tempo dele é certo. Deixa eu até colocar nisso, porque assim, eu sou até mais fatalista pela abordagem que eu quero ter aqui no programa, no sentido de, ah, mas nós vemos que Jó no final foi restituído, Deus deu tudo e não. E existem histórias de pessoas que não são e morrem na pobreza, morrem na doença. É nisso que às vezes... E dentro disso? Claro que isso me reporta muito, olha, Deus tem um propósito geral nisso, não necessariamente individual com aquela pessoa. Por exemplo, quantas pessoas morreram? Auschwitz, quantos judeus, meu Deus, pessoas que professavam, que seguiam a lei, né? Podia chegar aqui, tem família maravilhosa. E os caras morreram. O Deus que não livrou Tiago, livrou Pedro. E não livrou Estevam. Livrou Paulo uma vez, não livrou outra. Então, eu acho que a soberania de Deus tem que ser compreendida, independente do que Ele faça ou deixe de fazer. O problema é que a gente quer trocar com Deus, ou seja, eu faço as coisas certas para Deus fazer as coisas boas para mim. Não, Deus não tem obrigação de fazer nada, Deus é Deus. Então, quando eu reconheço Deus como Deus, como Deus soberano, como Senhor da história, eu aceito. E sabendo que Ele já fez tudo, aí a gente vai... Aprender com a resposta, aprender com silêncio. Tem algo para se aprender com silêncio? Ó, fica quietinho. Por exemplo, Paulo vai dizer, é uma deturpação das mais evidentes do nosso tempo, aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo pega, muita gente pega aquilo, só uma frase, só uma frase, bota lá e acha que é capaz de fazer todas as coisas porque Deus está com ele. Paulo está dizendo que pode passar fome ali. Paulo está dizendo que pode ficar doente. Paulo está dizendo que pode passar perto. Aprenderia ter fartura. Então, o que ele diz é o seguinte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força de Paulo está em reconhecer aquilo que já foi dito a ele, que a graça de Deus é suficiente o bastante. Entenda bem, o salmista no Salmo 23 vai dizer assim, numa linguagem mais perto daquilo que é o original. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, ele é suficiente. Quando eu tenho Deus, quando eu tenho Deus, nada me faz falta. Inclusive dificuldades, né? Não, mas nada me faz falta, ele é suficiente. O salmão vai dizer que o falar é prata, mas o cicalar é ouro. Só que uma coisa é mesmo. Não, eu concordo com você, mas tem uma hora que o homem é teimoso e a gente é teimoso. Então a gente ora e Deus não responde. A gente ora em silêncio. E aí o que a gente fala? Minha oração está fraca. Então eu vou para Israel, então eu vou me juntar numa oração forte, eu vou para o monte. A fogueira é sério. E eu gosto, não tenho nada contra, gente. Como o pessoal, porque eu recebo tanto tempo. É, pelo contrário, eu acho bonito você separar um tempo todo. Mas a minha questão que eu quero trazer aqui é que de fato virou muito místico essa situação de, olha, eu orei e Deus não respondeu. Então André, não tem a ver com o conteúdo da oração. Tem a ver com o sujeito da oração. Quem foi que orou? Foi você? Então existe algum tipo, a gente vê na Bíblia uma pessoa orando, falando, não, não deu certo, vou pedir para outra pessoa orar que aí vai dar certo, ou um local geográfico muda a situação. Tem a ver com a fé da pessoa. E olha que, assim, tem gente com fé que eu vejo ali... Tem uma passagem na Bíblia, André, aqui. Nunca vi tamanha fé. É o cara que orou pelo... Mas digo assim, existe essa questão? Eu orei, poxa, até hoje, um ano orando não mudou. Dez anos não mudou. Vou ter que ser para Israel, vou pedir para aquele pastor, aquele ungidão orar. Tem diferença? É, André, eu acho que na Bíblia fala de um pai, de um menino, né, endemoniado. Jesus estava descendo do monte com os discípulos quando aquele pai abordou. E estava uma confusão lá embaixo, né? E ele faz, exatamente ele faz isso. Ele fala para Jesus, né, Senhor, eu pedi a seus discípulos para orarem por ele, né, e ele, ninguém conseguiu expulsar o demônio dele, ninguém conseguiu, né? E Jesus está ouvindo, aí Jesus pergunta quanto tempo, ele diz, não, desde criança, né, e tal, acontece aquilo. E ele fala para Jesus assim, ó, se tu podes, ele fala para Jesus, se tu podes, o Senhor pode curar ele. Se o Senhor puder curar ele, como quem diz assim, ó, vou tentar agora o Senhor, né, curar ele, eles não conseguiram. Você pode? Aí qual foi a resposta de Jesus? Se eu posso? Não. Se tu podes, tudo é possível, ao que crer. Não é, não é o, na verdade, não é a minha, não é a minha fé, não é a fé do pastor que vai me curar. Então a gente pode dizer que ele não foi curado pelos outros, porque ele não cria na oração dos outros. Eu acabei de ir na igreja do pastor. Eu acabei de ir na oração dos outros. A fé, como é que se vê fé? A ação. A ação que levou a Jesus. Aquele homem levou seu filho agora a Jesus. A fé precisa convergir para Jesus e não para as nossas próprias vontades. A fé que converge para as nossas próprias vontades não é a fé cristã, gente. É, mas vamos ser tangível agora, pastor. Eu estou falando no homem mesmo. Mas nesse texto dele, pastor. Nessa teologia da fé. Nesse texto. Aquilo que vai fazer, só o humano. Aquilo que vai gerar frustração. Aquilo que vai fazer com que o homem diga assim, você se tiver fé vai acontecer tudo na sua vida. Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é confissão positiva. Dentro do contexto ali, eu chego na tua igreja, eu peço oração para três pessoas do teu ministério. Depois de ser orado pelos três, eu não creio na oração daqueles camaradas. Eu quero a tua oração. Mas quem sou eu e eles não são? Perfeitamente. Agora, por que o garoto não foi curado diante dos outros? Ali, havia uma conversão da febre. A gente não está falando de outras pessoas. A conversão da febre não, mas Jesus era carne. Depois eles recebem, a gente tem que ver todo o contexto. Depois eles recebem a resposta. Eles chegaram para Jesus e falam, Senhor, essa pergunta eles fazem depois para Jesus. Senhor, por que nós não curamos? Aí Jesus responde. Aí ele responde. Então a gente tem que ver algumas questões também, mediante a fé. O que é que ele diz? Olha, esses demônios não saem com jejum e oração. Então há uma série de fatores para a cura. Pode acontecer da pessoa ir para a igreja e receber a cura de alguém, receber a imposição de mão de alguém e ser curado, como eu posso também me ajoelhar ali e orar e ser curado também. Eu vou para o rápido intervalo e a gente vai para falar isso. Agora quem cura é Jesus. É aquilo que eu falo. Eu acho que existem questões na Bíblia que são ensinamentos nossos, sim, mas são questões para lá, como foi falado aqui no início. Como às vezes eu entendo que isso também, embora eu acho que tem que ter preparo sim, mas o que acontece por causa disso? Porque a gente entende que, ah, então jejum e oração, existe o que a gente chama da terceirização então. Então a gente pega um grupo do pastor, vamos mandar para Israel, ele fala, olha, a gente orou 30 dias e jejou, agora vem para cá, é uma festa que a gente vai orar por vocês. O cara nunca orou, quer a oração do pastor, porque quer o produto, quer a resposta pronta. Isso também, a gente pegou isso e estragou um pouco isso, né? E aí a ponta, é complicado, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o alternados volta já já. Você vai mexer na fonte. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí